Iniciando a nossa análise pelo mini índice da Bovespa, semana passada eu deixei desenhada aqui uma linha de resistência importante em 78.900, 79.000, 79.000 era um número redondo importante de resistência, o mercado tinha uma expectativa de uma correção após feito esse topo, após esse movimento de queda forte, fez uma correção e era expectativa de uma correção novamente, formando praticamente um fundo duplo, apesar desse fundo ficar mais alto do que esse, mas eu considero já um fundo duplo, e rompendo este nível, existe uma grande probabilidade de um movimento de impulsão do mercado. O mercado fez esse movimento, foi testar essa resistência, que eu deixei esse número de 78.800, uma região, podemos arredondar para 79.000, uma região importante que tem que ser rompida para o mercado continuar com força. O volume, o que está interessante é o volume, o volume baixo, em rompimento, como nós temos volume baixo, existe uma grande probabilidade de continuidade do rompimento. Então vou deixar aqui a setinha, nós temos aqui uma região de resistência em 90.000 pontos, rompendo existe aí então essa perspectiva, esse espaço a ser preenchido aí e buscar essa resistência dos 89.000, 90.000 pontos. Claro, tudo pode acontecer, segunda, terça-feira, um quendo de rejeição com alto volume, aí abandonamos essa expectativa de alta. Mas até o momento, baixo volume e principalmente se ocorrer um fechamento acima desse nível de 79.000, e uma grande probabilidade de buscar os 90.000.